O que eu comecei a fazer eu tinha de 8 a 10 anos Eu aprendi com meus irmãos É facinho, enfia o prego mesmo no meio do pau Não é difícil não, vai devagarzinho Quando você errar um você joga no mato, depois faz outro Esses cabinhos gostam do picado e boi O boi, você bota um pião dentro, aí os outros vão tentar arrancar Aí os que estão jogando tem 3 chances para arrancar Se não arrancar o dono do pião ganha 1 Esses meninos assim que não sabem, rodalinha puxada Que é um rodado meio fraco, corte de facão é diferente Para o bicho sair longe, para não ficar dentro do círculo Eita raiva, um respeito O fuselo é o mais comprido, o cabacinho é o mais redondinho O fusão é um pinhão grande Eita raiva ir para dentro do círculo Se não arrancar o tempo, depois faz outra Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti